Oceano terrível, mar imenso, de vagas trocelosas que se enraulam, Glória, rebentando em branca espuma, num polo e no outro polo, enfim, enfim te vejo, enfim, meus olhos, Na incômoda serviço, tem os cabos, e esse rugido, sanhudo e forte, enfim, vejo os seus olhos. Quando o peixe, ao pé lá do revolto, esse rugido deu, enquanto os ventos correm, Do insano pegando, lascando os olhos, e do profundo abismo, chamando a superfície, E o fim das quadras, e a vaga do exército, e você é um doce. Ao insano rugir, nos retos traves, sobressai, meu último mar, cuide ou veste, majestade oceano. O, Mãe!